E aí pessoal que assiste o meu canal, tudo bem? Tudo legal? Hoje nós, como vocês estão vendo, a gente está de saída, não sei se vocês perceberam Mas a gente ia cedo para a roça, mas infelizmente amanhã está chovendo Está chovendo Mas agora deu uma estiadinha, né? E a gente vai aproveitar agora, eu não sei para onde que eu olho, mas tudo bem E aí a gente vai aproveitar para a gente ir para a roça agora, gente, que deu uma estiada E a gente já está ali de mala pronta E a gente vai gravar mais uma rotina de férias na roça Isso Não acredito Brincadeira Ela acreditou Não, gente, acho que o povo não aguenta mais, né? A gente já gravou dois dias de feriado aí na roça Foi feriado de Páscoa, né? Que são os dois últimos vídeos, se você não viu, corre lá Porque foi rotina mesmo, a gente foi na roça Colheu melancia, a gente mostrou a ponte para vocês que estão construindo lá Enfim, lá na Caissara, na casa da minha mãe, né? Ela quer ficar mais alta Então, acho que o povo não aguenta mais, né? Vídeo de rotina Então vamos tentar fazer um vídeo diferente hoje para vocês A gente está aí na roça e o Miserio vai tentar gravar algumas brincadeiras Com o primo dá lá Vamos ver se eles vão querer, acredito que sim, que eles gostam muito, né? Inclusive já tem vídeo com eles aqui no canal Já tem vídeo com eles lá no canal E eu vou mostrar, mas No último vídeo eu não mostrei como foi que ficou o fogão da minha mãe Com a portinha pintada Porque se você não viu, corre lá e assiste Eu mostrei o fogão da minha mãe, o fogão ecológico E eu falei que estava faltando pintar as duas portinhas do forno E a portinha de colocar o fogo normal, né? Aí, agora já pintou, ficou bonitinho Eu vou mostrar hoje para vocês, que eu esqueci de mostrar para vocês Yes Então acompanha o vídeo aí E aí a gente vai tentar fazer alguma brincadeira, alguma coisa lá para mostrar para vocês Isso, vamos tentar fazer algumas brincadeiras legais E eu vou colocar na playlist de brincadeiras E não na playlist de rotina, como eu coloquei nos dois últimos vídeos Então tem várias playlists aqui embaixo na descrição Corre lá Olha lá, né? Solta a vinheta, né? Que o vídeo está ficando grande É Então, solta a vinheta Então, gente, eu vou mostrar a playlist Oh, vou mostrar não Tem os links da playlist aqui na descrição Por aqui, que eu estou segurando o negócio aqui Então, está aqui embaixo na descrição Do vídeo Várias playlists Tem playlists de rotina Escola Brincadeiras Enfim Então, corre lá De comprinhas Então, aqui no link aqui embaixo na descrição do vídeo Você pode ir entrando aí e vai assistindo Né? Os vídeos Fica mais fácil Se você não quiser Clicar aqui no canal Para ir lá na playlist Já está aqui Só clicar no link abaixo É mais fácil Mais prático É Então, aí Está na descrição A gente está indo para a roça, né? E a gente vai de moto Que o carro está lá Por isso que a gente não foi Estava chovendo A gente não foi Porque a gente vai de moto E aí Se o carro estivesse aqui A gente teria de carro Mesmo chovendo, né? Mas, infelizmente Chovendo A gente teve que esperar a chuva passar E aí já fechou a porta Sinal que já está indo Então, bora lá A gente vai filmar um pouquinho lá para vocês Acompanhe o vídeo Já chegamos por aqui, Ricardo Não! Já chegamos por aqui, Ricardo Tinha muita lama no caminho, Ricardo O que está ganhando aí o jogo? Eu Bota isso aí, vai Pai! Ô, pai! Espera aí O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Três! Três! Um, dois, três A miséria Quem é que ela varre na casa? Ai, ai Mãe 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 Ele está gravando para o canal dele aí, ó Esse só ainda foi brincar, miséria Está filmando também, Riqui? Três Esse só ainda foi brincar, miséria Eu já sei que meu personagem já é esse, viu? Mãe 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 Vem cá Vai Aí nós tira Sonho Sonho É É É É gente Calma aí Deixa aí É É É É Assim Ó Eles vão ter que Descoizar Uma Descoizar Uma Descoizar Para ficar coisado Para ver o Igual Ver quem Ganha Aí tipo Se acertar Você vai Pegando Mas aí não vai Lá Tem cartão Com as cartas Aqui Não Mas é É É Impar Não tem Impar Não Pode começar Pode É Incompletas É Pode Mostra a Carta Coloca no Mesmo lugar Que Tá É Deixa eu ver Tá tirando foto aqui Eu não tô percebendo Vai Tu vai duas vezes É Vai de novo Quem ganha tem direito Mais uma vez É Quem ganha tem direito Mais uma vez Cadê Acertou Acertou Mas essa rodada Vai ser muito pequena Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aham Dois a dois Deixa eu ver Não Ganhei 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 Bora contar Eduardo ganhou Eduardo ganhou Um Dois Dois Três Quatro Só ficando dois Deixa o like pra eu Epa Tudo Galera agora é Misa E Galera agora é Misa Um 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 Biscuita E o Ego foi, eu ganhei. Um, dois, três. Um, dois. Aí, ó, galera, os dois Ego. Calma aí, tu não ganhou, não. Um, dois, três. Um, dois, três, deu empate. Deu empate, galera. Ganhei! Eu ganhei! Ganhou. O vencedor é Ricardo. Agora, agora é eu e Eduardo. Pá, dois, três, já. Empapá, 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 ganhei. Egoqueia, sim, raco. Observe. Um azale. É. Acorreio. Eu adoro o meu carro. O adoro no meu carro. Ai, ai Você vai cair bem, viu? Não, não, não Não A foto é muito fácil Eu vi você, porra, eu não ligo Viu meu carro 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 Alguém não se vale? havei meu carro Aqui quartaou Atau Lê 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 Você ganhou quantos? Não, também não sei não Um, dois, três Um, dois, três Três, empatou de novo Foi Não, isso não pode Depois vamos brincar de outras coisas Bora Uma ova depois Um, faz alguma coisa Tipo aqui, um exemplo A gente coloca aqui e aí a gente tenta acertar Jogando a bola e o Banco Amalando A mágica da moeda Só que a invés da moeda é uma pedra Tá Galera, olha essa mágica Vamos pra cá que tá no sol E desse celular que ele não tá brincando É, ela tá brincando com a bola ali Oh oh Caiu no chão É melhor com moeda É Não pode não Ricardo jogou ali Bom, a gente vai procurar algum lugar Eu acho que ali não tá brincando Eu acho que tem uma boa ideia de brincar dele de uma coisa O que? Não sei se você já topar Eu esqueci o nome agora Deixa aí no comentário É tipo... Galera o que? Não pegou Se você deixar aí no comentário Se souber o nome da brincadeira que ele tá falando É tipo assim É esquecer a brincadeira Como é o nome da brincadeira Olha que top aí Nós vamos colocar aqui a bola Eu acho que na câmera não viu galera Mas a gente deu uma batida Que foi minha Aí a gente viu Ah, e o tamanho da música nem mim Sai Sai Ah, meu Deus Galera, a bola vai tá aqui Aí a gente vai coisar com o pauzinho É E galera Nós vai afundar mais E galera Nós Já vai Sim Pegar aquele bolinho Aquilo ali E vai E vai soltar Galera A bola vai seguir esse caminhãozinho É E se vir aqui Aí eu vou colocar mais pedrinha aqui Aí vai gente aqui É Se vir aqui Ganha É só que eu acho que tem que nós tem que Eu acho que nós tem que afundar esse negócio mais pra dentro Vai ter mais alguns obstáculos galera Tipo Tipo esse que eu vou fazer agora Nós podíamos fazer uma rampinha Alguma coisa né Uhum Tipo esse galera É E aí eu vou pegar um monte de pedrinha Tem que ser muita pedrinha Mas pode ser pedrinha mesmo sabe É Só pra colocar Aqui Vai ser difícil Vai ser difícil Mas no final vai ficar legal Depois nós podíamos fazer uma amarelinha Podíamos fazer um monte de brincadeira É Esse vídeo vai ser vários em um Um monte de brincadeira É Porque assim A gente queria Eu queria fazer assim Tipo nós fazia um monte de brincadeira Mostrar Não 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 Bota o vídeo Não liga Uma coisa mais Então tá bom É assim ó Bom E aí a gente vai terminar E já volto E aí nós vamos terminar Fazer isso aqui É o sol A vaquinha de Henrique E eu vou ensinar o vídeo por aqui Porque a gente já brincou Minha amiga da escola já veio aqui Eu não sei se tem mais coisa Para eu gravar Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Minha irmã está aparecendo aqui na tela Beijo E até o próximo vídeo Tchau É gente, então já estou em casa Já é dia seguinte por aqui E a gente gravou mais um vídeo Que foi charadas Que vai Eu vou postar em outro vídeo Senão o vídeo vai ficar muito grande E aí eu dividi o vídeo E as crianças brincaram de charada E foi muito divertido Mas vocês só vão ver em outro vídeo Então fique ligadinho Que eu vou postar o vídeo das charadas Em outro vídeo Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo E se você não é inscrito Se inscreve Se você é novo no canal Bem-vindo Deixe seu like Comenta Compartilha E foi aí, né Um dia de muitas brincadeiras Brincadeiras legais As crianças Elas se divertiram bastante Teve muitas brincadeiras E eu espero que vocês tenham gostado Das brincadeiras, né E é isso Um beijão e até a próxima E esse vídeo foi um vídeo Diferente, né gente Porque foi Assim Mas nunca a gente tinha feito Esse vídeo assim De brincadeiras E tal, né Então As crianças decidiram Que queria Tá meio escuro, né Vou tentar Vou tentar arrumar aqui Pra vocês Tá meio difícil Mas tudo bem Teve jogo da memória Também Que foi o jogo Que eles mais gostaram Brincaram bastante E outras brincadeiras Que não deu pra filmar Porque o vídeo Ia ficar muito grande Como eu já gravei O outro vídeo Que vai sair depois, né Que a outra charada Vai sair depois Em outro vídeo Então ia ficar Muito grande o vídeo Não ia dar Infelizmente Mas eu espero Que vocês tenham gostado, né Mas teve umas brincadeiras aí Jogo da memória E outros tipos de jogos Brincadeiras Enfim Foi um vídeo diferente Acredito Então Acompanhe Fica ligadinho Ativa o sininho Porque quando a gente Postar o outro vídeo Você ser notificado, ok Você não ficar de fora Você não ficar sem Assistir Então Quando a gente postar Você Automaticamente Vai ser avisado Toda vez que a gente Postar vídeo Então é importante Você ativar o sininho Senão você não vai ser avisado Você não vai receber Os nossos vídeos Tá bom E ajuda a gente aí A bater os 200 inscritos É pouquinho Mas estamos chegando lá Né Tudo é assim mesmo Aos poucos A gente chega lá Com dedicação Enfim Com muito esforço A gente chega lá Então contamos com vocês Beijão E até a próxima Eu soube E aí E aí